Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 14, é uma quinta-feira, se eu não me engano. Hoje minha amiga entrou no nono mês. Quem lembra do Família Gat na Estônia? Então, eles fecharam o canal, né, mas tá tudo bem, eles só preferiram parar com o canal mesmo, porque não tava dando certo na rotina deles. Mas eles vão ter um bebê, ela está no nono mês agora, como eu falei pra vocês, e a partir de agora pode vir a qualquer momento. Então, tô aqui na expectativa, Ventel, hashtag Ventel. Então, eu tô aqui na frente do computador editando vlog pra vocês, já coloquei pra exportar aqui e tal, 10 horas da manhã agora, e eu percebi que eu não gravei nada ontem pra vocês, nada de nada. Eu fiquei, tipo, o dia inteiro na frente do computador, até de noite, né, fiquei procurando hotel pra nossa viagem, e daí não filmei muita coisa pra vocês. Peço desculpas por isso, tem dias que são mais movimentados, tem dias que não são. É por isso que eu acho que vídeos todos os dias na minha rotina pós-vlog, mas não vai dar certo. Até porque eu confesso que eu tô ficando um pouco sem inspiração, sabe, um pouco cansada, assim, eu preciso tentar criar mais temas pros vlogs, não só do dia a dia. Tipo, eu queria fazer faxina de final de ano também, mas eu preciso trabalhar. Então, eu não sei como é que vai ser, tá? Peço desculpas desde já se os próximos vídeos também forem um pouco curtos. Eu quero correr agora pra terminar o que eu tenho que terminar, e depois poder descansar uma semana junto com o Bralho. descansar, né, porque eu vou fazer coisas aqui pra casa, de repente vou lá ajudar a minha cunhada, né, na forma da casa dela. Enfim, tô falando muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, fiz um purê aqui com alho puró, botei um pouquinho de ricota, achei que tava bem gostosinho. Botei também uma colher de requeijão pra deixar ele mais cremoso. E aqui no forno eu botei a cenourinha com azeite, sal, orégano e um pouquinho de pimenta. Eu geralmente não gosto de cenoura e legumes em geral, assim, cozidos, eu só como cru. Mas essa cenourinha no forno fica boa, porque ela fica bem docinha, assim, levemente crocante. Então é gostoso. E eu aproveitei essa água aqui do cozimento da batata, pra depois jogar nas plantinhas, né, depois de gelar. Aproveitei pra lavar a louça enquanto eu fazia comida. Agora já acumulou mais um pouquinho que eu vou terminar até o braulho chegar. Minha mãe que não gosta, né, de fazer comida, tal, mexendo a cozinha com a louça suja. Eu também não gosto, mas nessas ocasiões, assim, eu até prefiro começar com a louça suja, porque daí eu vou limpando conforme eu vou cozinhando, né. Aí eu acabo ganhando um pouquinho mais de tempo. E me perguntaram nos comentários, eu acabei esquecendo de falar, o micro-ondas voltou, assim, a funcionar. Era o problema da rede elétrica mesmo, que tava 110 e o micro-ondas é 220, então não tava funcionando. A gente abria e via que acendia a luz, né. Mas ele não tava ligando. Era por causa disso. Eu tô filmando você, amor. Tem alguém que não me deixa em paz aqui, que tá miando, miando, miando. Hein? Pops. O que você quer, meu? Eu não aguento quando ele lambe a patinha, assim, de tão fofo. Tu quer comer? E? Cenas impróprias. Psiu. Vamos lá, vamos. Nossa, pra você limpar esse olho, meu, tá sujo. Olha a bagunça que você fez aqui, eu varri ontem, criatura. Que raiva que me dá, menino. Para as admiradoras da patinha, um close. Olha, tá aqui, meu. Eu tava filmando. E olha, ele tá ficando peludinho. Tá crescendo, né. Não tá na hora de brincar, não. Só mais tarde. O que é que você quer? É comer o que você quer. Se eu vou colocar, mas você vai comer, né. Não vai só lamber, né. Olha lá, hein. Ele tá que não sabe se se lambe ou se perde comida. Viemos aqui na Leroy agora. Eu e mamis, eu preciso comprar umas coisas... Dá oi. Olá. Eu preciso comprar umas coisas para fazer os presentes de Natal. Inclusive, eu vou comprar as coisas para o da mãe, mas ela não sabe o que é. É. Ah, mas eu vou saber, eu vou ver, eu vou desconfiar. E ela também tem uma listinha de compras, então vamos lá passear. Olha o que temos aqui na área das promoções, aqui no finalzinho do corredor das luminárias de Jardim, ó. Para quem tiver interesse, é daquela coloridinha. Ah, ela é luz solar. Que legal. Aí tem uma outra aqui. Ó, da Tashriba. Que é dessas bolinhas aqui, tá vendo? Mais fofa também. Tá a esse preço aqui. Ai, gente, um dia... Um dia, quem sabe, eu levo isso aqui para casa. Leroy, se a Leroy quiser ir patrocinar, não precisa me dar muita coisa, só me dar três desse daqui, já tá ótimo. Ah, é, você podia muito bem falar, olha, Leroy, estou fazendo publicidade, propaganda. É, mas Leroy não me nota. Eu só queria três desse aqui, tava ótimo. É, mas... Olha como é maravilhoso, gente. Tudo bem que ele é bambu, mas tá ótimo. Ó, a gente põe plantinhas assim pendentes, fica maravilhoso. Esse, olha... E esse aqui também, que é rose gold, né? Não tem nada em casa dessa cor, mas é bonito. Gostei da preta. Agora, olha aquilo ali, mãe. Olha esses tampos de mesa. Que maravilhosos. Dá para comprar, dá para comprar Pepalito ou Harpin Leg na internet e botar? Bota. Cheguei em casa agora e eu não filmei muito na Leroy porque eu tomei sem bateria e sem memória no celular. Que eu não descarreguei antes de sair. Então eu decidi mostrar para vocês o que eu comprei, apesar de que vai ser meio abstrato. Depois, quando vocês virem a minha criação, aí talvez vocês entendam. Olha, eu comprei um verniz à base de água, Mara, né? Porque não precisa usar solvente, não faz bagunça. E a cor natural, acetinado, porque não tinha fosco, infelizmente. A mesma coisa com esse daqui, essa tinta branca. Também a base de água, mas também não tinha fosco. Acho que fosco e base de água não são uma combinação, né? Porque nenhuma marca tinha. Aí também peguei uns pregos, uns parafusinhos de madeira, esse rolinho e fita crepe. Além disso, peguei esse retalho de madeira. Ó, Rodrigo, esse aqui é do seu presente. Tem alguma sugestão do que seja? Aí, essa madeira aqui, amor, eu peguei para fazer de tampo para os nossos cavaletes, para a gente ter com o que trabalhar. Ah, pode poder. E peguei alguns sarrafinhos, acho que é sarrafo o nome que chama, para fazer da minha tia, da minha mãe e da minha madrinha. Isso aqui também é do Rô. Do Rô e do Lucas, né? Vai ser dividido. E é isso, essas foram as minhas comprinhas. Minha mãe comprou mais um monte de coisa, mas eu não vou conseguir mostrar, porque está tudo lá na casa dela já. Será que eu já encerro? Vlog, a gente vai assistir alguma coisa, hein? Ah, se for assistir, a gente já deve assistir Dark, né? E assistiremos Dark? Não é, podemos. Depende mais de você do que de mim. Por que de mim? Porque eu já estou pronto. Ah, eu também? É só sentar? Então? Então vamos assistir Dark. Enquanto isso, eu carrego o meu celular. Olha só quem quebrou o brinquedo. Quebrou esse brinquedo aqui. Com o que nós vamos brincar agora, hein? Hein, ô? Com o que a gente vai brincar agora? Ele é doido nesse brinquedo, gente. Era, né? Agora eu vou ter que fazer outro. Bom, assistimos um episódio de Dark. Não dá pra ver que estamos mais próximos de uma solução. Porque essa série é muito confusa. É difícil decorar o nome, a fisionomia de todo mundo. Andrei, se você estiver assistindo esse vídeo, não sei se eu vou poder te ajudar, não. Mas é muito legal a série. Vale a pena pra quem quiser alguma coisa desafiadora pra assistir. Mas é isso, então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezinho. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. E até amanhã. Tchauzinho. Tchau, amor. Tchau. Tchau, tchau.